MÚSICA 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 Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos a fecharem os olhos para nós orarmos ao Senhor, dando início a esta aula. Senhor, clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que este sangue possa estar limpando os nossos corações, renovando a nossa comunhão contigo e abençoando esta aula de forma especial. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. MÚSICA Meu Deus, meu Pai, a Ti clamo, meu Senhor. Pelo sangue de Jesus, dá-me paz e comunhão. Glória a Jesus, porque nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Com muita alegria, iremos cantar mais um louvor em gratidão ao Senhor. MÚSICA Quero ser fiel a Ti, Jesus Fazer sempre a Tua vontade, guardar a Tua Palavra, que é luz e vida para o meu caminho. MÚSICA Ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. MÚSICA Ser fiel, ser fiel, ser fiel, até meu Jesus voltar. MÚSICA Quero andar na Tua luz, Senhor, só assim estou seguro, quero proclamar em alta voz. MÚSICA Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina em meu viver. MÚSICA Ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. MÚSICA Ser fiel, ser fiel, até meu Jesus voltar. MÚSICA Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reina em meu viver. E em breve voltará. MÚSICA Neste momento iremos iniciar a mensagem do Senhor para o coração de cada criança hoje. E hoje nós estamos dando continuidade ao tema O Ministério do Senhor Jesus. Enquanto você pega a sua Bíblia, a tia vai explicar para vocês. Vocês sabem o que é ministério? Ministério é tudo aquilo que Jesus fez, que foi o chamado de Jesus que o Senhor deu para ele. Ministério do Senhor, de amor, de carinho. Era o ministério de libertação, de salvação. E por isso nós vamos continuar a falar sobre esse ministério do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículo 37. Vamos acompanhar comigo a leitura? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. A nossa aula é sobre a mulher pecadora. Vocês lembram o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que afasta a gente do Senhor. E essa mulher estava assim, com o coração sujo. Acompanha com a tia aí na tela. O coração sujo, o coração sem Jesus. Mas nessa história nós vamos ver como que essa mulher saiu com o coração limpo e perdoada pelo Senhor. A Bíblia nos ensina que certa vez, Jesus foi convidado para um jantar na casa de Simão, o fariseu. E o que é fariseu, tia? Fariseu era um homem que sabia da palavra do Senhor. Sabia até este momento que era a parte da lei. Mas ele não tinha a revelação de Jesus. E ele ia contra todos os ensinos que Jesus fazia naquela época. Eles não acreditavam que Jesus era o profeta, que Jesus libertava. E por isso, Simão foi convidar Jesus para um jantar na casa dele. Ele queria ficar observando Jesus e ver se Jesus era aquilo mesmo que ele estava escutando as outras pessoas falarem. E nesse jantar, de repente, apareceu uma mulher, uma mulher pecadora, porque ela sabia que Jesus estava lá. E o coração dela, como ela estava triste, com o coração sujo, ela foi até Jesus para que Jesus perdoasse os pecados dela. Ela não conhecia Jesus, mas pela fé, ela sabia que Jesus perdoava pecados. E então ela chegou ali, naquele local, olha ela se aproximando de Jesus. Se ajoelhou até Jesus, chorou aos pés de Jesus, molhou, lavou os pés de Jesus, secou com seus cabelos. E ela tinha um vaso em suas mãos, esse vaso tinha um perfume muito caro. E ela derramou esse perfume aos pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus. E além disso, ela beijou os pés de Jesus. Olha que coisa maravilhosa que essa mulher fez. Ela creu que Jesus estava ali, que Jesus iria resolver o problema dela. Mas Simão, olha o que Simão pensou. Pensou assim, se esse homem fosse profeta mesmo, você acha que ele estaria ali, vendo aquela situação daquela mulher, dando ouvidos àquela mulher? Pois então, Jesus pôde se revelar a essa mulher, pôde se mostrar quem ele era. E Simão estava só observando Jesus, e Jesus disse assim, Simão, você viu essa mulher? Essa mulher, ela fez tudo. Ela lavou os meus pés, beijou os meus pés, ungiu os meus pés. E você, Simão? Você, eu entrei na sua casa e você não fez nada disso. Sabe por quê? Naquela época, as pessoas vinham de grandes caminhadas. E os pés ficavam sujos por conta de poeira, barro das estradas. Então, as pessoas usavam sandálias e os pés ficavam à mostra. E aí, quando ela chegava na casa daquela pessoa que foi convidada, os pés eram lavados. E essa pessoa, dona da casa, beijava o visitante no rosto, como se fosse alguma coisa dizendo que ele era muito bem-vindo àquela casa. Ele ungia também aquela pessoa, dizendo que aquela pessoa era muito importante. E Simão fez aquilo com Jesus? Não! Simão não se importou com a presença de Jesus. Ele estava ali só para observar quem era Jesus. Mas Jesus, como é o maior de todos os profetas, ele se apresentou, se mostrou a Simão, o fariseu, como o grande profeta. Ele sondou o coração e a mente de Simão. E também, além de tudo isso, Jesus se mostrou como um Jesus perdoador de pecados para aquela mulher. E além disso, Jesus deu a ela a salvação, que é nosso bem maior, que é tudo para a vida do homem. Então, Jesus se revelou como salvador para aquela mulher. Mas vocês acham que todas as pessoas acreditam que Jesus é o perdoador de pecados? Ele está triste, com o coração vazio. Sabe por quê? Assim como Simão, ele não valoriza a presença de Jesus. Mas assim como aquela mulher que só ouviu falar que Jesus estava lá, e chegou perto de Jesus, se prostrou, se ajoelhou aos pés de Jesus. Essa sim deu grande valor a Jesus. E ao mesmo instante que Jesus estava na casa de um fariseu, que não acreditava nas coisas que Jesus estava pregando, e também recebeu uma mulher pecadora, Jesus veio para todos. Porque a palavra do Senhor nos ensina que Jesus veio para amor. que Jesus veio ao mundo, veio ao mundo para que todo aquele que nele crê, que não venha morrer, mas tenha a vida eterna no Senhor Jesus. E por isso que Jesus não faz distinção, não faz separação de pessoas. Ele veio para todos, assim como ele veio para aquela mulher, ele veio para o fariseu, ele veio para a minha vida, veio para a sua vida. Jesus é amor, e com esse amor que ele demonstrou naquele jantar na casa de Simão. E olha que benção maravilhosa! Além do perdão dos pecados, o que aquela mulher recebeu? Aquela mulher recebeu a benção da salvação, que é o nosso maior presente, é o presente que Jesus tem para nos dar, é a benção da salvação. E vocês lembram exatamente o que é pecado? Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E então, nosso pecado nós temos que confessar ao Senhor, assim como aquela mulher confessou o pecado dela ao Senhor. E acreditar que Jesus tem poder para libertar os nossos pecados. Mas quem é que liberta os nossos pecados? Através de quê? Através do sangue de Jesus. Quando nós oramos e clamamos pelo sangue de Jesus, o nosso coração se enche de alegria, os nossos pecados são perdoados, e uma coisa maravilhosa acontece. Nós ficamos pertinho do Senhor Jesus, que é a comunhão que é renovada, que é trazida de volta com Deus. E hoje, nós vamos ser como quem? Nós vamos ter qual tipo de ação? A ação de Simão, que não quis receber Jesus do jeito que ele era, valorizar o profeta que Jesus foi, o Salvador? Ou nós vamos ser a atitude daquela mulher, que se prostrou aos pés de Jesus e falou do seu pecado, quando confessou e com fé Jesus disse a ela, vai em paz que a tua fé te salvou. Os seus pecados são perdoados. Você quer ter o perdão de Jesus? Ou você quer ficar observando Jesus só de longe? Assim como Simão. E mesmo que Simão deixou Jesus entrar na casa dele, ele não valorizou a bênção de Jesus. Que você tenha boa escolha. Que você possa escolher confessar o seu pecado a Jesus. Porque através da tua fé, Jesus pode te salvar. Como aconteceu aquela mulher. Seus pecados estão perdoados e a tua fé te salvou. Essa foi a maior experiência para aquela mulher pecadora. E hoje nós estamos aprendendo que Jesus é o nosso Salvador. E que Jesus pode perdoar os nossos pecados. E que possamos valorizar a presença de Jesus na nossa casa. Que é a presença de Jesus no nosso coração. Que o Senhor possa estar abençoando esta palavra no seu coração. Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor? Música Quero viver para sempre com Jesus Quero beber da água da vida Quero comer da flor e da vida Quero comer da vida Com Jesus eternamente Vou viver Vou viver Sim, vou viver Passear no jardim Do meu Senhor A árvore da vida No meio do jardim É certeza que Jesus me prometeu Quero viver para sempre com Jesus Quero beber da água da vida Quero comer da flor e da vida Com Jesus eternamente vou viver Para trás o pecado ficará Seu domínio não me atingirá Escolhi Escolhi Muito bem Viver Muito bem Viver eternamente com Jesus Quero viver para sempre com Jesus Quero beber da água da vida Quero comer da flor e da vida Com Jesus eternamente vou viver Glória a Jesus Porque nós temos os nossos pecados perdoados através do sangue de Jesus Agora nós vamos colocar esta aula diante do Senhor E agradecer a Ele por este ensinamento Senhor, nós te glorificamos Nós te agradecemos Porque o Senhor tem poder para libertar os nossos pecados O Senhor tem poder, ó Pai, para mudar o coração do homem E nós glorificamos Porque nós temos o Senhor em nossas vidas Assim nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto